E ele afirma, peritoriamente, como os jornalistas da Globo fazem, essa decisão do Moraes é legal, entenda por quê. Aí eu pergunto, onde é que o senhor se formou em direito? A Starlink, provedora de internet via satélite, que tem como sócio Elon Musk, anunciou que vai cumprir a decisão de Alexandre Moraes e bloqueará o acesso de seus usuários ao X no Brasil. A posição representa uma mudança de postura da empresa, que havia informado a Anatel que não atenderia a ordem do ditador. No comunicado, a Starlink disse que a decisão de Moraes é ilegal, mas afirmou que dará cumprimento à determinação e impedirá ao Supremo o desbloqueio de seus bens. A empresa de Elon Musk disse ainda que iniciou um processo legal na Suprema Corte dos Estados Unidos, explicando a ilegalidade grosseira da ordem de Moraes. É grosseira e delega, basta saber ler. Você só não vê a ilegalidade, você for o analfabeto ou for muito perverso. Acho que essa da Starlink de todas é a mais absurda. Todas são muito absurdas, mas essa é demais, né? Porque a Starlink não tem nada a ver com a história. Estamos esperando ainda bloquear a Ambev. Exatamente, a gente colocou aqui. Então, já que é para misturar CNPJ, então bloqueia as contas da Ambev para pagar os credores das lojas americanas, dado que os acionistas são os mesmos. Então, assim, não tem pena em cabeça. Agora, a Starlink está certa para o Abinato. Não é que houve um recuo, houve um pragmatismo. Aceita, cumpre, recorre e começa a envolver órgãos nos Estados Unidos, começa a dar publicidade mundial para o problema. Porque aí a imagem do Brasil vai ficando cada vez mais evidente de que aqui não é mais uma democracia. Existe um instituto no direito que se chama Disregard of the Legal Entity. Quando você quer... Você tem um devedor da justiça X, pessoa física ou jurídica. E não acha nada dessa pessoa. Não tem nada no país, não tem nada na cidade, não tem nada nas contas. Aí você quer... Você sabe que ele é sócio de uma outra empresa. Para você executar outra empresa, você tem que fazer a desconsideração da personalidade jurídica. Nada disso foi feito. E o que me arrepia os cabelos do meu é que muita gente... E eu vejo muita gente falar... A decisão dele foi legal. Em primeiro lugar, opinião de jornalista sobre assuntos complexos do direito. A não ser que ele vá se inteirar com uma autoridade no assunto, ele está fazendo merda. Está fazendo merda. Então tomem cuidado. Porque eu pergunto o seguinte. Por que a AGU não está em cima do Reinaldo Azevedo por conta desses posts que ele faz? Com base em que o Reinaldo Azevedo faz aquele... E tem um relativo sucesso na página dele, isso no YouTube, no Inferno. Tem um sucesso. E ele afirma peritoriamente, como os jornalistas da Globo fazem, essa decisão do Moraes é legal. Entenda por quê. Aí eu pergunto. Onde é que o senhor se formou em direito? Quando é que o senhor estuda? Porque não é... Ah, não. Se formou em direito, sabe tudo. Não é assim também, porque tem uma boa parcela que não sabe nada. Mas o direito é uma coisa complexa. Você já viu o emaranhado de norma do direito brasileiro? E coloca um especialista para opinar na comanda dele. Você está certíssimo. Onde é que se formou em direito? Quando eu morava em Minas Gerais, eu fazia engenharia mecânica numa cidade. A cidade, 20 quilômetros da dela, tinha um curso de direito de final de semana. Começava sexta-feira à noite e terminava sábado, final da tarde. Eram os dias que tinha aula. Então todo mundo saía dessa cidade, ia para lá fazer o curso de direito. E esse curso de direito, todo mundo ficava só nas farras, nas festas. Então ao invés de fazer o curso, o povo ia lá dar o curso direto. É, o pessoal lá, olha o que você identifica. Muito provavelmente esses indivíduos formaram em faculdades dessa grandeza. E porque, olha, eu falo isso com base no próprio argumento do Moraes, viu? Não é para parecer metido. Ai, se formou em direito, se formou em advocacia, está tudo metido. Não é não. O Moraes, uma vez, numa sessão do STF, eu não lembro que ministro foi, não lembro que ministro foi, eu não sei se foi o Fachin ou o André Mendonça, que trouxe um trecho de um artigo, de uma opinião de um jornalista. O Alexandre de Moraes virou para ele e falou assim, quem é esse jurista? Tipo assim, ele não está qualificado para falar nessa área do direito. Então da mesma maneira que esses jornalistas que estão falando que a decisão do Moraes é legal, não estão. Não estão. Não estão. E o Elon Musk, praticamente, foi genial. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, para cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar. É Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet Com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Porque qual era a grande discussão que se tinha e a mídia estava dizendo que ele tinha que cumprir, porque era mesmo, ele tinha legalidade. Quando ele pega e diz assim, não, eu, dono de uma empresa, vou bloquear o acesso pelas redes sociais, que é uma outra empresa minha, porque são empresas distintas. Então, puxa, assim, é. Então, por que está sendo colocado para ele ser punido em ambas as empresas por acusação de algo que ele cometeu numa delas? Ele simplesmente deu a resposta, numa linguagem muito simples. Ele falou, está aqui, eu provo para vocês, são duas empresas distintas, são dois CNPJs distintos. E eu peço que o sistema jurídico brasileiro, acabou os jurídicos brasileiros, e os operadores de direito no Brasil entendam que eu estou entendendo a realidade. Vocês aqui não. são, inclusive, esses jornalistas formados nessa faculdadezinha que eu te falei. Faputec. Na CEAD MDMC. Centro Estatístico Aplicado de Ciências do Meio do Meu... Conhece essa? Então, o Gesiane, sabe quem entrou nessa novela do Starlink Wars? Quem? Entrou um personagem novo, o Javier Milley. O apoio de Javier Milley, presidente da Argentina, Elon Musk, na disputa com o STF, causou mal-estar do governo brasileiro. Milley repostou uma mensagem da sua chanceler, Diana Mundino, na qual a ministra expressa preocupação com a restrição da livre expressão em redes pelos países. Segundo o jornal O Globo, fontes oficiais do governo Lula, óbvio, afirmaram que o fato incomodou e mostrou o quanto é difícil a relação entre os dois países. A fonte diz o seguinte, aspas, vamos analisar e observar. O mais grave é o presidente ter compartilhado uma mensagem que é claramente uma alfinetada ao Brasil. Fecho aspas. Alfinetada ou consolo? Não é porque, vamos falar a verdade. O mais interessante é que, bom, duas coisas. Primeiro, você já reparou que sempre são fontes oficiais do governo que dão uma matéria para o Globo. Eu adoro quando você faz o Globo. Globo? Eu ia dizer, você já foi na praia lá no Rio? Biscoito Globo? Biscoito Globo? Tem doce e tem salgado. Eu não gosto do biscoito. Bom, o primeiro ponto é esse, né? Sempre são fontes oficiais que dão esse furo de imprensa, de reportagem para a Globo. É uma coisa interessantíssima de se ver. Mas olha só que interessante a mensagem. Ele fala que o mais grave, ele fala com... Olha só. O mais grave é o presidente ter compartilhado uma mensagem que claramente o alfineto Brasil. O mais grave não é o Alexandre de Moraes ter impedido a liberdade de expressão do cidadão comum. O mais grave não é o Alexandre de Moraes ter usado a multa de 50 mil reais para intimidar as pessoas de usar VPN e querer que uma ação contra o Elon Musk respingue no brasileiro, né? Em todo cidadão brasileiro. O mais grave não é o Alexandre de Moraes ter mensagens claras que ele manda fazer relatório para entrar como prova. Inclusive, um dos relatórios tinha como fonte anônima e era mentira. Não tinha fonte anônima. Foi o TCE que juntou as mensagens, colocou lá e colocou como se fosse uma fonte anônima. O mais grave não é o Alexandre de Moraes mandar o segurança dele furar os sigilos, os dados sigilosos de um brasileiro. Nada disso é mais grave para o Globo, para o governo e para a nenhuma dessas pessoas. O mais grave não é a gente morrer encarcerado. O mais grave sabe o que é. Isso, o mais grave não é o Clezão morrer. O mais grave não é a pobre da cabeleireira estar presa quando ela tem dois filhos, insisto, na idade dos filhos. Um de oito anos e outro de seis porque pegou um batom e escreveu a frase do ministro. Ué, a vergonha do Barroso. E a dama do tráfico foi estuda lá do norte e foi pelas razões que o seu alegre vai tirar lá da cadeia. Exatamente, porque ela tem criança, né? E aí essa não pode. O mais grave não é a dona Fátima, coitada, uma senhora está presa porque, de acordo com o Alexandre de Moraes, ela promoveu ataques violentos contra o Estado Democrático de Direito. Nada disso é grave. Grave é o Milley, que é libertário, portanto, defende a liberdade de expressão e que está dando um baita fôlego na Argentina. A Argentina tem que colocar todo dia os joelhos no chão e agradecer que o Milley está tentando restaurar o país. Nada disso é mais grave, gente. O mais grave é porque o Milley retweetou uma mensagem que dizia uma coisa clara. No Brasil existe ditadura. Existe ditadura há muito tempo. E essa ditadura, ela é causada por membros que ocupam a Suprema Corte desse país. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo, mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa, que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.